Tem bastante espaço na casa para isso, não é? Sim A cola está fixa no teto A mesma coisa A gente vai. A gente vai. A gente vai. A gente vai. Vamos lá. A gente vai. Música 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 O que é que é que é o meu beijinho? Não precisa botar uma pretura na minha boca pra passar. A gente não tem meu beijinho. O que é que é que é o meu beijinho? É que é o meu beijinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?